Fala aí galera, meu nome é Patriota e a gente vai jogar hoje aqui o modo Rabo Quente. Eu nunca joguei esse modo, é tipo o modo Tron da vida, né? Então, vamos ver no que vai dar aqui. É... não tem o que mexer, então vamos embora. Vamos ver, nunca joguei, nunca joguei. Como é que é? Tempim. Como é que faz pra soltar a fumaça atrás, o negócio atrás? É, ela solta. É automático. Ah tá, então vamos embora. E... Eu não tô vendo nada. Acho que é depois de um tempo aí. Que foda aí, Priscila. Ah, e ela some. Ela some depois de um tempo. Isso. É igual o filme. O Davi tá na maldade aqui, mané. Tá mal. Ah, isso que rar. Não ganhou. Ah, tem caminho pra cá também, ó. E tem uma luz ali. O que que essa luz faz? Ah, nada. São seis vidas. Filha da puta. Caralho. Caralho. O Peyton tem que ser muito bom, velho. Bru. Davi quase me fecha, filha da puta. Davi não bateu. Nossa, tu passou por baixo. Filha da puta, como é que não virou um bagulho, cara? Caralho. Como é que eu disse a porra? Acho que nós vamos ter que... Ah, tá de sacanagem. Eu bati no cantinho e fui ali no negócio, cara. Que ridículo. Que ridículo. Que ridículo. Bora, começa a soltar fumaça, de graça. Ah, que mentira, velho. Que mentira. Essa moto é dura pra cacete, mano. Ai, eu me mato. Eu matou isso. Caralho, eu me mato, cara. Essa aí é novidade pra mim. Eu não sabia. Ninguém me explica as regras direito do bagulho, cara. Nego é foda, viu? Não sei o que você foi. Boa, Davi. Uh, como que não morreu, cara? Ah, que porra. Eu fiz uma maldade aqui, ó. Toma. Que puta, eu peguei a mesma coisa, cara. Que isso? Eu quero te ver aqui, cabelo. Ah, não acredito que eu voei ali. O Fábio não bateu. Caralho. Nossa, Fábio. Mas que ridículo essa aí. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. O que isso faz? Vai, dá um pulinho podre. Caralho, maneiro esse modo, cara. Tô vendo o Davi vindo atrás. Não! Eu tava só vendo a maldade. Ah, que porra, velho. Eu já pedi um monte de vida já. Nossa, só tem uma vida. Não, tá achando que eu nasci ontem. Toma! Toma! Toma, moleque! Que bom, viu? Nossa, olha o Fábio, mano. O que que é isso? O Fábio se estige o solo, velho. Ele não precisa fazer nada. O Fábio vira marrandão pra tentar me matar. Ah, como é que tu faz isso, mano? Toma! É muito... É muito... Ah, não! Eu esqueci que eu pato na minha própria, mano. Eu ia falar que é muito Slithery, ó, cara. Nossa Senhora! Mas é muito Nuba, cara. Eu também achei que eu era minhocão lá. Oh! Sentiu o veneno. Não, não. Você acha mesmo que eu vou cair nessa daí? Porra, tu caiu em todas até agora. Todas, Davi. Olha o aéreo, olha o aéreo. Assarrado no aéreo. É, mas sentiu, né? Caralho, que eu dei o... Foi cálculo puro isso aí. Ah, eu bato na minha própria. Tem que lembrar disso. Calma, relaxa, relaxa. Davi, relaxa que tu vai cair agora. Ah, tem tempo. Olha só, nem sabia que tinha tempo, ó. Nossa, moleque. Ganhei a tomar ele uma agora. Ganhei, caralho. Primeira vez que eu joguei esse banque, mané. Caraca, que que foi? Eu matei nove, moleque. Que que é isso? Você tá louco. Tem como dar repeat aí pra gente mais uma? É, é só cortar enter. Enter, vamos mais uma. O Fábio foi o que mais morreu, velho. Caralho, o Fábio é vergonha jogando o joguinho do rabo quente, cara. Que que é isso, cara? Cara, é ruim naquele jogo de cobrir lá. Porra, eu me ferrei ali me matando aí. Vamos mais uma, vamos mais uma. Buzina, buzina. Fica buzinando. Pra que? Olha a buzina dessa moto. O meu não buzina. Ah, agora tá. Caralho, eu vou dar. Não, agora tá. Tá, já tô vendo todo mundo já daqui. Não se matem, crianças. Calma. Fazinho, Davi. Ah, olha a merda que eu fiz. Eu achei que eu ia voar alto, cara. Ah, Davi. Nossa, tu cagou muito, Davi. Cagou muito. Fudeu. Me fudi já. Comecei mal, time. Comecei mal, calma, calma. Mentira, cara. Certinho. Aê, vou jogar sério agora, hein, também. Vai se fuder. Tô brincando aqui. O Fábio tá andando pra lá e pra cá de sacanagem. Eu vou te falar um negócio, eu ia morrer pro Davi, cara. Eu ia pegar o passeio de moto e tentar virar e o Fábio me mata. O Fábio te matou, mané. Eu tava achando que dava pra frear a moto, cara. Não dava pra frear a moto. A moto saiu andando sozinha. Ah, não, não, não. Não, o Davi surgiu do nada, mané. Que isso, cara? O Davi surgiu do nada, mané. Que ele tava andando, ele nasceu agora, começou a andar. Que isso? Meu bagulho não pulou. Eu perdi o bagulho e não pulou. Ah, sacanagem. Aí, tio. Sabe quem que é o nosso alvo, né? Olha quem tem mais vida. O Fábio tem turbo, eu não. Ah, caralho. Ela não freia, né? Ela não freia. Não sabia disso. Vou virar essa porra, mané. Ah, não acredito nisso. Ah, não deu surprise. Eu fui querer dar um surprise no Fábio, mané. Tu me viu chegar ou não, Fábio? É mentira que tu me viu. Vi, vi, vi. Tu tá ali lá em cima. Quantas mortes eu tenho? Eu tenho duas. Só tenho duas vidas, só. Eita, que isso, meu Deus do céu. Nossa, eu tô vendo. Eu tô vendo a... Nossa. Ah, se parar aqui. Se parar, a moto explode. Tipo, você bater na parede, a moto explode se ela parar. Você parou lá na parede, vem certinho. Se não tiver turma, eu vou morrer. Ah, porra. Que merda. Ah, que filha da puta, mano. Caralho. Se não tiver turma, eu vou morrer. Ah, vem cá, então. Nossa, deu errado o bagulho. Toma. Ah, não, 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 não. Caralho, quase. Ah, eu vou andar no modo pro agora. Tem que derrubar o Fábio, mano. Ah, não, Davi, filha da puta. Caralho, o Davi me salvou hard. Ah, caralho, Davi é lixo, cara. Eu ia morrer pra luzinha do Kim. É, Davi é muito ruim, mano. Aí o Davi matou, caralho. Eita, porra. Era o seu, era o do Davi. Peguei. Porra, o Davi querendo atrapalhar o bagulho. Davi é muito ruim, mano. Esse moleque passa com essa buzina, velho. É tudo fodido. Já era. Ah, caralho. É que eu consegui. Consegui, mané. Empatou. Todo mundo só com a vida. Se empatou. Todo mundo só com a vida. Eu achei que tu não tinha me visto. Que merda, cara. Que merda. Não, não. Nossa, eu pulei. Caralho. Joguei muito. Joguei muito. Não, é maluco. O Davi só atrapalha, mané. Que tá maluco. Vamos ver quantas kills. Ah lá, o menino kill. Ah, não. O Fábio matou mais do que eu. Ah, o Fábio matou na cagada, viu? Tá aqui o pariu, cara. Maneiro, maneiro esse modo, cara. Oi? Mais outra? Caralho, viu? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foram duas... Aí, primeira vez. Duas trons dessa aqui. Muito maneiro. Os viados começaram o bagulho ali. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem disso aqui, a gente vai fazer mais vezes. O limite de pessoas pra jogar são quatro. Então a gente traz mais uma pessoa pra jogar com a gente aqui. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. O like, o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou disso. Aí, aí, aí. Isso na cena. Chega no meu canal e ainda não se inscreve no vídeo. E se inscreve no próximo episódio. Valeu. Parou. 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 Tchau, tchau.